Não, eu vou continuar nesse assunto, porque inclusive, cara, é um assunto, a primeira coisa da pauta, antes da gente falar sobre tudo que aconteceu e tudo mais, cara, eu fico muito triste, Camargo, com essa parada aí, porque, pô mano, eu não comecei no YouTube ontem, tô na internet há muitos e muitos anos, temos, tem gente que sim, que começou ontem, tem gente que acha que, ah, dá pra fingir, dá pra enganar, ah, o pessoal não vai saber, sim, muitas pessoas não vão saber, mas cara, eu e muita gente que já é da internet, pô, sabe, velho, sabe ver quando a pessoa tá usando um esqueminha, né mano, tá usando um robozinho aí nas lives, tem muito canal, mano, não tô falando de um específico não, tô falando de muitos, muitos, cara, inclusive até, olha, eu vou falar, não vou falar nome, mas ó, até de emissora, hein, emissora grande, hein, como pode isso, cara? Tão usando, mano, usando o robozinho, 500, 600, 700 pessoas assistindo e tu vê ali 50 likes, quando tem 50 likes? Muitos comentários. Ah, e outra, os likes, os likes ainda dá, tem gente que consegue driblar os likes, tá, tem gente que também consegue colocar os likezinhos. E às vezes os comentários são contas fakes, a maioria. Mas os comentários, além de ter contas fakes, não bate o número, mesmo com as contas fakes, não bate. Tu vai ver assim, opa, tem 700 pessoas e tem 6 comentários. É? Cara, sabe, não bate, então, realmente, cara, por isso que eu digo, dê em valor, mano, dê em valor. Pô, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tá fazendo uma live, o retorno do Papo Copeiro, tá tendo pouca gente, mas se tem pouca gente aqui nessa live, é porque realmente tem pouca gente nessa live. A gente não vai mentir pra vocês, a gente não vai ficar colocando o robozinho, a gente não vai fazer nada, sabe, pra, ah, vou mostrar que a gente é os pica, mano, olha, olha quanta gente tá nos assistindo. Não, mano, eu nunca fui assim, 10 anos na internet, eu nunca usei nada, 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 pra mostrar que eu sou mais, que eu sou, não. Cara, quando o meu canal tá bem, tá bem, quando tá mal, tá mal, e é isso, e eu aprendo, e eu vejo os números reais, e aquilo ali me faz me fortalecer. É isso. E é por isso, cara, que eu... A gente até recebeu um superchat. E já vamos ler. Já vamos ler o superchat. Deve ser o superchat. Pô, show de bola, mano. E por isso que eu digo, cara, a gente vem com essa... com essa... com essa verdade pra vocês, cara, a gente não quer mentir. É isso. Então, cara, se vocês tão ouvindo, ah, tem 30 pessoas assistindo, pô, beleza, irmão, as 30 pessoas que tão aqui são pessoas reais, são pessoas que a gente tá aqui, ó, mano, que demais, mano, que sensacional. E olha, Maurício Costa nos deu aí um superchat, deixa eu até tentar colocar na tela aqui. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Tudo ao vivo agora, que eu tô remontando todas as paradas que a gente fazia. Hoje é live teste, galera. Hoje a gente vai testar, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer aqui. Se der tudo certo, daí nós vamos convidar um cara pica. Exatamente. Vamos convidar com um cara... Ih, mano, que loucura, não... Ué, não tá aparecendo, cara. Não vai conseguir? Era pra... Pera aí, deixa eu ver se eu tô no negócio certo. Ué. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar na tela. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, eu vou colocar na tela. Mas o que eu quero dizer... Cara, às vezes tu vê essas lives de 700, sei lá, quantas pessoas assistindo, né? E tu não vê um superchat? Tu não vê nada assim demais, mano? Pô, 700 pessoas, velho. Deixa eu só tentar lembrar. Então, é isso também. Coloca aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha. É, porque não tá aparecendo a par... Ah, já sei. Já sei porque não tá aparecendo. Quase do perfil. Tá, é o perfil. Pera aí. Beleza. Mas vai falando aí sobre a... Sobre a... Esses robôs, Camargo. O que você quer dizer sobre isso? Então, sobre esses robôs, a gente fica olhando. Eu e o Notec, a gente acompanha o pessoal. E, cara, assim, nada contra, assim, na verdade, assim, eu só acho desonesto com o público, né? Que tu pegar, utilizar robôs... Eu sei que tu tem que mostrar pro teu patrocinador números, talvez, né? E... Só que, cara, daí também não é honesto com o cara, que engajamento que tu vai mostrar pra ele, sabe? Pra quem quer... Pra quem tá tentando te ajudar. Então, eu acho que o público tem que ficar mais consciente em relação a isso. Até quando eu vejo... E outra coisa, quando... Como é que pode ter mil pessoas assistindo depois na live e tem quantos players? Ah, tem mais isso. Tem mais isso, tipo assim... Tem mais isso, mano. Tem mil pessoas assistindo da... Mil views. É, não, tem mais isso aí. Então, assim, cara, eu sei que a gente chegou meio... 700 assistindo, daí a Terminal Live tem mil, tem duas mil views. Não, não bate, a conta não bate, né? Eu sei que a gente chegou meio que assim, meio parecendo um pouco ranzinza até, né? Porque a gente voltou, a gente tá muito feliz também. É, cara, é que eu vou dizer, Camargo, é que não é a questão da gente tá ranzinza. Mas, cara, aí tudo que a gente passou, mano, que a gente já vai falar pro pessoal aqui o que a gente passou, mano, a gente vai descrever, mano, as coisas que a gente passou nesse tempo. E, tipo assim, daí a gente vê, mano, outros canais, tá ligado? Tipo, usando robôs e coisa pra se parecer maior, pra ser melhor e... Do tipo, e, pô, mano, a gente fazendo um trabalho honesto, tá ligado? Vindo aqui na verdade. E aí é complicado, mano. É complicado a gente ficar vendo isso e ficar quieto. Então, pô, a gente chega assim meio desmotivado. Daí, tipo, a gente vê assim, mano. Pô, a gente tá aqui, tá com 30 pessoas. Sim, mas, cara, a gente tá com 30 pessoas verdadeiras. 30 pessoas que estão aqui por nós, entendeu? Exatamente. Que, pô, beleza, tudo certo. A gente entende também. A gente já sabe, meu, se tivesse 10 pessoas aqui hoje, 10 pessoas, eu já ia ver que eu já ia tá... Mano, que legal, ainda tem pessoas aqui nesse canal. Sim, porque a gente simplesmente parou, né? A gente parou, mano. Não tem como. A gente não tinha como. Eu sou pai agora, eu me dediquei 100% ao meu filho. É, tudo isso aconteceu, velho. Eu tive que ajudar os meus pais também, que eles também perderam a casa deles. Tive que ajudar na enchente lá, arrumando as coisas. Eu tô com um monte de trabalho. Não paro, cara. Mas, assim, eu tô aqui fazendo um negócio porque eu acredito nesse projeto. Que quando, assim, ó, pra começar, deixando claro, cara, não é querer conflito com os guris nem nada, mas o primeiro copeiro que teve foi o Papo Copeiro. Exato. Né? Exato, exato. Nesse dia até o cara me criticou, um cara que tá me criticando, porque agora eu sou o renatista da parada. Daí o cara falou, bah, esses guris da Copeiro TV e tudo mais. Bah, te confundi. É, eu até brinquei. Ah, esses guris da Copeiro TV são complicados. Mas, cara, assim, nada a ver. Pra não confundir, né, mano? Só pra não confundir. É, mas, assim, pra não confundir. Nós fomos o primeiro copeiro, assim, que fez um conteúdo, um canal, usou o nome copeiro. Nada a ver. Eles usam lá o Copeiro TV, nada a ver. É até meio diferente. Nós somos podcast mesmo, né? Nossa parada é diferente. Nossa parada... E outra, nem estamos falando que são eles que usam bote, pelo amor de Deus. Não, 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 é isso. Não, 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 é isso. Também não tem nada a ver. Não é eles. Inclusive, eles, eu acho que não usam. Eles não. Eles têm uma boa audiência. Têm um bom engajamento e uma boa audiência. Exatamente. Os guris são fera. São fera demais. Mas, enfim, coisas assim que acontecem. Vamos pro Superchat? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro Superchat que agora vai dar boa.